Toda vez que o desejo me chama é você Toda vez que o meu peito reclama é você Só de imaginar, sinto frio e calor Tô acorrentado, nas mãos desse amor Se estou certo ou errado, nem quero saber Eu tô apaixonado, entregue ao prazer Tô querendo um contrato com o seu coração Vitalício e fiel, sem desilusão Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída O atalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, eu vou te prender no meu colo E assim te provar que te adoro Só quero poder te abraçar Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída O atalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, eu vou te prender no meu colo E assim te provar que te adoro Só quero poder te abraçar Vem cá, eu vou te amar Toda vez que o meu peito reclama é você Só de imaginar Sinto frio e calor Tô acorrentado Nas mãos desse amor Se estou certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo um contrato Com o seu coração Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída O atalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, eu vou te prender no meu colo E assim te provar que te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te abraçar Viver pra te amar Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída O atalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, eu vou te prender no meu colo E assim te provar que te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Se uma foi embora Quem vai chorar sou eu, meu compadre Era só um caso passageiro Mas logo depois virou paixão Até se tornar um desespero Dois amores verdadeiros dentro de um só coração Coração que já não vê a hora De resolver esse problema meu Mas se ele escolhe uma outra chora Fica triste e vai embora Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora, quem chora sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora, quem chora sou eu Feito encomenda e soube medida Novamente em minha vida bom Se fez valer, eu que já tinha o meu querer bem Agora vem outro alguém, outro bem querer Dois é bom e uma é pouco Mas não tava bom pra mim Eu tava era ficando louco Quando alguém me disse assim É devagar, devagarinho Na levada do martinho Que se leva a vida, amigo meu Muita calma nessa hora devagar Põe as mãos no céu E agradeça a Deus Deixa a vida te levar Isso não é direito Mas também não é direito Você se culpa Quem tem amor no peito Sempre conta o jeito Pra ninguém chorar Era só um caso passageiro Mas logo depois virou paixão Até se tornar um desespero Dois amores verdadeiros dentro de um só coração Coração que já não vê a hora De resolver esse problema meu Mas se ele escolhe uma, outra chora Fica triste e vai embora Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora, quem chora sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora, quem chora sou eu Feito encomenda e sob medida Novamente minha vida o amor Se fez valer Eu que já tinha o meu querer bem Agora vem um outro alguém Um outro bem querer Dois é bom e um é pouco Mas não tava bom pra mim Eu tava era ficando louco Quando alguém me disse assim É devagar, devagarinho Na levada do martinho Que se leva a vida, amigo meu Muita calma nessa hora devagar Põe as mãos pro céu E agradeça a Deus Deixa a vida te levar Isso não é direito Mas também não é direito Você se culpa Quem tem a mão no peito Sempre encontra o jeito Pra ninguém chorar Era só um caso passageiro Mas logo depois virou paixão Até se tornar um desespero Dois amores verdadeiros Dentro de um só coração Coração que já não vem a hora De resolver esse problema meu Mas se ele escolhe uma outra Chora, fica triste e vai embora Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora Quem chora sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora Quem chora sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora Quem chora sou eu Quem vai chorar sou eu Ô mulher Quem vai chorar sou eu Quem vai chorar sou eu Se uma delas vai chorar sou eu E quem vai chorar sou eu